Música Seja bem-vindo a mais uma notícia do canal Washington Lisboa Antes de mais nada, inscreva-se e ative o sininho para receber mais notícias importantes e deixe seu like e vamos direto para atualizar seu dia Mulher afirma ser filha de Michael Jackson exige herança segundo o site TMZ Mociene Petit Jackson afirma ser filha ilegítima de Michael Jackson com Bárbara Ross, irmã da cantora Diana Ross Segundo ela, Michael tinha 17 anos quando teria se envolvido com Bárbara, em 1975 A história não é tão simples, para não manchar a reputação de Michael, Mociene foi sequestrada a mando de Catherine Jackson, mãe do cantor, e mandada a Bélgica para proteger a reputação do então adolescente E, para tornar as coisas ainda mais difíceis e assustadoras, ela disse que os responsáveis pelo sequestro foram assassinados A holandesa solicitou a corte superior do condado de Los Angeles um teste de DNA para provar que Michael é seu pai e também pretende brigar pela guarda de Prince, Blanquette Paris Jackson, filhos de Michael Como se não bastasse, Mociene afirma que também herdou vitiligo, mesma doença da qual Michael Jackson sofria e que provoca a perda da pigmentação da pele Não é a primeira vez que surge suposta paternidade de Michael Segundo Joy Jackson, pai do cantor, o jovem Homer Bat é de fato um filho secreto do artista O que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário e não esqueça de deixar seu joinha Isso ajuda bastante o nosso canal e de quebra mantém você sempre atualizado Obrigado por nos assistir, beijos até a próxima